Fala pessoal, tudo certo? Hoje temos à venda esse Go Power 1.6 2011. Esse carro conta com todos os opcionais, foi montado com todos os opcionais. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, retrovisor com regulagem elétrica, farol de neblina dianteiro e traseiro, rodas de liga leve, alarme de fábrica, enfim. Além de ter um motor 1.6 e ser a versão Power, que era a mais top da época, em 2011, ele tem todos os opcionais. Poder ver aqui, os bancos em perfeito estado, forro de teto, o carro está só com 114 mil quilômetros originais, logicamente. Já está com rádio Pioneer, o ar-condicionado gela demais, tem manual, chave reserva, 114 mil quilômetros. Foi tirado zero quilômetro aqui em Blumenau, na Bridecop, tem histórico de manutenção, pneuzinho em ótimo estado. O carro nunca foi batido. Deixa eu dar um 360 aqui para mostrar para vocês a qualidade desse carro. A cor também é muito bonita, né? O carro não tem detalhe de nada, não tem uma raspadinha, não tem um raladinho, não tem um amassadinho. O carro está de conservação absolutamente impecável. Todos os faróis, os faróis dianteiros, lanterna traseira, todos originais ainda. Pintura original em praticamente toda a carroceria. Tem um e outro retoquezinho de pintura, mas nunca foi batido. Mostrar aqui a dianteira dele, totalmente lacrada. O capô nunca foi sacado, nada. Carro todo revisado, correia dentada trocada. Os quatro amortecedores foram trocados da Amorho, ainda estou na garantia. A gente pode ver, parafuso de capô. Nunca foi batido chave, nunca foi mexido. Carro totalmente lacrado. Uma qualidade de conservação que é muito difícil você achar num carro 2011. E com o motor 1.6, esse carro é perfeito, né? Ele é muito econômico, tem muita força, tem muito torque, anda muito bem, é um carro muito seguro. Com os quatro amortecedores, os pneus de boa qualidade, de boa marca, praticamente novos. Como se você estivesse andando num carro novo. Um carro muito firme, muito silencioso. Deixa eu abrir o porta-malas aqui para vocês. Porta-malas, ele abre aqui na chave, né? Abriu. Ainda tem a redezinha ali de fábrica. Enfim, é um Gol 1.6 Power, com estado de conservação, que não tem nenhuma venda aqui na região, com estado de conservação com motor 1.6. E Power é o único no estado de conservação. Tá bom, pessoal? Fico aí no aguardo dos interessados. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um grande abraço. Aceitamos troca, cara de crédito e financia. Tá bom? Valeu!